O que é a Palmeira dos Índios? Os membros da igreja hoje estamos tendo essa oportunidade de prestar esse serviço voluntário, aqui ninguém está cobrando nada por isso, e aí trouxemos dezenas de pessoas que daram esse dia de serviço a essa escola. Nós sabemos da importância da escola na vida dos alunos, nós já fomos alunos, e isso, a escola é muito importante, e nós estamos fazendo essa reforma para possibilitar uma escola melhor. E cada aluno que chegar aqui, semana que vem, vai encontrar algo diferente. Nós acreditamos que quando nós estamos a serviço do próprio, nós estamos a serviço de Deus. Então, isso, além de um trabalho na comunidade, também acreditamos que é algo que nós estamos fazendo para Deus. E segunda-feira, quando as crianças chegarem aqui, elas vão saber que pessoas de bom coração estiveram aqui e fizeram algo pela escola. Nós somos felizes por essa oportunidade de ter de prestar serviço à comunidade.